O novo serviço funciona neste casarão no bairro do Santo Antônio, além do Carmo. Aqui, usuários de drogas vão receber todo o apoio social para deixar o vício e buscar uma nova vida. Este ponto de encontro é um lugar onde as pessoas completamente excluídas de qualquer chance social e usuárias de drogas podem vir para tomar um café, tomar um banho, conversar com alguém e ser encaminhado para a rede básica de assistência. Portanto, é um lugar para quem não tem para onde ir. Essa é uma ideia antiga, a Europa já faz isso e nós então criamos no Brasil pela primeira vez isso que eu chamei ponto de encontro exatamente para significar que aqui é um lugar onde pessoas se encontram para decidir pelos seus destinos. Aqui eles vão entrar, vão ser acolhidos, vão ter aulas de pintura e que a gente vai trabalhar esse ser humano para que ele, por vontade própria, se dirija ao CAPES para fazer o tratamento. E mais, a gente quer também, a partir desse tratamento, desse ex-usuário saindo do CAPES, a gente conseguir imediatamente inserir no mercado de trabalho. A criação do ponto de encontro é uma iniciativa pioneira no país. O trabalho é realizado em parceria pelo governo do estado, voluntárias sociais da Bahia, Tribunal de Justiça, Universidade Federal da Bahia e Ministério da Saúde. Esse projeto do ponto de encontro faz parte de uma rede do Ministério da Saúde chamada Centro de Convivência, que é exatamente para a realidade, onde tem usuários que usam na rua, temos locais como esse, onde a pessoa pode tomar banho, faz o primeiro acolhimento, participa de outras atividades e a partir daí sair da dependência química. Além de acolher os usuários de drogas, o ponto de encontro vai atuar em conjunto com outras estratégias de tratamento de usuários desenvolvidas pelo estado. Aqui é uma demonstração de que a gente entende que o viver sem drogas passa pela prevenção, pelo acolhimento, que é parte do que a gente está fazendo aqui, e pelo combate ao crime e ao tráfico.